Uma pessoa que anda de pés em Itapuçu, que vai para a igreja da Conceição, que vai para todas as igrejas de pés, que cumprimenta todas as pessoas, os idosos, os jovens, as crianças, e que realmente fez com que todo o povo de Itapuçu não tivesse esse caminho de novo por ele. Ele pediu para que esse momento não tivesse, mas é que conseguiu. Eu me encontrei sábado, ali no pastel, e ele vinha passando para cá, estava lá com os amigos, e ele parou, como sempre parou as outras vezes, como disse aquele que cumprimenta, ele vai no mês, e aí as crianças vêm, cabem sapatos, os idosos vêm, e ele chama todo mundo de amado, todo mundo chama ele de amado, e ele ficou com o cinto e vai ficar caramente aqui, como uma pessoa muito amada por todo o povo de Itapuçu. Mas a vida é assim, como o Jefferson disse, a gente tem que seguir, estar conversando com ele, e ele vai lá em Palmeiras, e eu nunca fui em Palmeiras, agora tem mais um motivo para conhecer Fernando de Palmeiras. Não quero aqui me prometer, nós queremos fazer um instinto de ir, a gente vai tentar levar nas ruas, ou ver essa daqui, tem vila ali, tem vila, tem vila, quem sabe um dia a gente possa ir lá, e a gente vai lhe fazer esse trabalho. Mas Fernando de Palmeiras também está precisando do Palmeiras, ele foi convocado, ele não é servista, a igreja vive um momento difícil lá, a gente tem acompanhado, e precisa que haja um resgate reivindicado da igreja católica, lá naquele território. Como aqui, no momento, nós estávamos precisando, a gente vê o quanto foi importante a passagem do Palmeiras, o quanto ele resgatou a igreja, eu sou católico, frequento a igreja desde criança, quando posso, não sou aquele que frequenta o assílio, mas vim aqui o padre resgatar essa igreja, e trazer pessoas que estavam um pouco desesperadas, para aqui, para dentro da igreja. E a gente vê aqui o forró do padre, do padre do doutor, do carnaval, o tapete que o padre faz ali no corpo do Cristo, semana retrasada, uns 20 dias atrás, eu estava na padaria, daqui a pouco, lá vem aquela profissão, o padre se mandou no balado, todo mundo olhando, e não tinha isso aqui mais. Então, padre, o trabalho que o senhor encontrou aqui, vai ficar registrado para o resto de nossas vidas. Tenho certeza que, aonde o senhor estiver, o senhor vai levar o capo de cima, aqui tem quase que 25 mil habitantes, o senhor vai levar o nosso povo, e essas 25 pessoas nunca vão esquecer do trabalho que o senhor quer ver com o senhor. Meu filho e eu, ele vai cantando as igrejas, e aí, ele casa de sabedoria, ele diz, para, a gente vai para a missa de Cilá, ele vem, mas é do padre Flávio, né? Ele disse, é, a gente vai para a missa do padre Flávio. Ele diz, não, porque a outra eu vou, mas eu gosto do livro da missa, é chamado Prado, Prado e Flávio. Então, o senhor conquistou, claro, crianças, adultos, idosos, e que Deus me acompanhe nessa missão, mas fica que eu desisto, é do carinho que esse povo lhe dá para o sono, que sempre vai ter por você. que Deus me abençoe, que o senhor faça o mesmo trabalho na Itaonha, que fez amigo, que volte aqui, e como o senhor vem nisso ano de sábado, o senhor vai voltar aqui de cabeça errada, e está indo com o dever cumprido, e uma pessoa que representa, não é a palavra do Deus, como o nosso nosso. Então, que Deus possa o levar, dá boas vidas ao novo padre que tem aqui, que ele vai ter uma missão muito difícil de substituir, mas eu tenho certeza que Deus também vai nascer para que ele possa fazer esse trabalho. Então, eu quero agradecer a todos, e dizer ao padre que, de coração, o povo de Itaonha o ama, e sempre vai deixar raro e raro, porque você é raro por todas as 25 mil pessoas do nosso mundo. Muito obrigado. Obrigado.